Estamos de volta com o nosso programa, são 12 horas e 3 minutos, você que tem do outro lado não pode se esquecer de ligar pra gente 3307-3951, 3307-3952 E o nosso WhatsApp, hã? Hã? Tá aí com você? Então anota o WhatsApp também e manda a sua mensagem Bora conversar sobre promoção e preço baixo? Para tudo, para tudo Vem pra cá porque começou as loucuras do show dos calçados 50% de desconto em todas as lojas e descontos especiais nos cartões Tem sapatênis RKM de 80 reais por 40 reais Sapatênis Creeper de 100 por 50 reais Sapatilha masculina Mr. Light de 140 por 70 reais Sandálias Chromex de 100 por 50 reais Gente, tem tênis também, tênis Nex de 80 por 40 reais Não acabou não porque ainda tem o tênis box 200 de 100 por 50 reais Todas as marcas, Beira Rio, Moleca, Visano, Azaleia Dentre tantas outras marcas que fazem a alegria dos seus pés Tudo isso com 50% de desconto Olha, até 12 de janeiro vamos vender até as prateleiras Que é isso gente, é sério? É, 50% de desconto à vista E descontos especiais dos cartões É a mega liquidação tão esperada do show dos calçados 50% de desconto no geral Corra e aproveite Show dos calçados Quem tem preço tem tudo Fica ligado que tem quem tem preço tem tudo Até as prateleiras, é isso mesmo produção? É, é isso mesmo Olha só, no mês em que é comemorado o dia mundial da linguagem braile A linguagem que se conversa ali com quem é deficiente auditivo A gente mostra como funciona a biblioteca Que oferece Desculpa gente, é visual realmente O diretor está aqui me corrigindo Quem é quem tem problema de visão, né? Que é aquela leitura dos pontinhos que a gente vê Às vezes em alguns elevadores E aí a gente mostra como é que funciona a biblioteca Que oferece aqui em Manaus aulas específicas Para deficientes visuais Quem traz aí pra gente essa reportagem é a Meisha Piama Logo na entrada encontramos um mundo novo e diferente Este quadro permite aos deficientes aprenderem a ler Formando as palavras uma a uma Ao contrário das bibliotecas comuns Aqui predomina o braile A escrita voltada às pessoas cegas Ou com baixa qualidade de visão A escrita foi criada há mais de 200 anos Por um francês cego Que perdeu a visão aos 5 anos de idade Nesta unidade os alunos têm acesso A todo tipo de conhecimento em braile Ou em outras tecnologias inclusivas O acervo é formado por mais de 4 mil livros Entre digitalizados Com letras aumentadas Ou em filmes de audiodescrição Tudo para facilitar a vida daqueles que não conseguem enxergar Ricardo perdeu a visão aos 17 anos E depois aprendeu a linguagem especial Hoje ele decidiu passar seu conhecimento às pessoas É professor E fez uma pequena demonstração de como funcionam as aulas O aluno que busca interagir com a leitura Porque se eu procurar aqui um livro Que tenha no acervo Eu vou ler em braile A biblioteca braile foi fundada no dia 8 de novembro de 1999 Com quase 20 anos de existência E hoje com 21 alunos O local está entre as três bibliotecas Com maior acervo para deficientes visuais do Brasil O local oferece ainda aulas de violão Duas vezes por semana Empresta livros para divulgação nos bairros da capital E municípios do interior Além de possuir um estúdio Para produzir e gravar livros falados Ou na linguagem braile Para a professora Kátia Também deficiente visual A biblioteca é bem mais importante que o audiobook Os livros eles vêm impressos muitas vezes Tanto em braile como em escrita ampliada Então as pessoas elas podem Tanto como eu já coloquei Tanto na literatura infantil Como nas literaturas universais Brasileiras, amazonenses Ter acesso ao conhecimento O livro é o grande amigo da pessoa que quer aprender O gerente da escola fala do orgulho do lugar Qual a importância desse trabalho para as pessoas com deficiência É poder ter um único objetivo Que é a integração dessas pessoas na escola Oferecer um bom livro falado A biblioteca funciona todos os dias no sambódromo E as aulas e serviços são oferecidos gratuitamente Você tem o terceiro maior acervo de livros falados Você tem livros em braile Você tem filmes com audiodescrição Ou seja, é toda uma gama de coisas boas Para que as pessoas possam se tornar um cidadão Uma cidadã de verdade Usando aquilo que o Estado proporciona para eles E essas pessoas são exemplos de que a falta de visão Não é um obstáculo para realizar sonhos E alcançar os objetivos Nossa gente, isso é impressionante né Como é que o ser humano cria tudo para poder dar acesso e se comunicar Essa é a criação que a gente faz O jeito que a gente dá sempre para se comunicar Vou recomendar um filme que é o livro de Eli Que é um filme surpreendente E que lembra muito isso que a gente está lidando aqui É um filme livro de Eli que fala sobre um homem que protege a última bíblia do mundo Um mundo já caótico, destruído E é o Denzel Wash que protege a última bíblia do mundo É um filme espetacular 12 horas e 9 minutos aí para poder você saber qual é a relação Vai ter que assistir o filme Vem para cá Michel e vem para cá Ione Vem para cá Michel Mello e a nossa querida Ione Lá do portal, lá do nosso jornal Vem para cá Tudo bom Michel? Tudo ótimo A Ione ainda está se ajeitando ali Tem problema, mas pode vir devagar Não precisa vir com pressa não Ninguém tem que vir com pressa Para com isso Tudo bom? Prêmio monóculo de... Como é que é o termo do prêmio? Prêmio monóculo de fotografia, né? Isso Nós estamos na primeira versão do prêmio, né? Fizemos uma atividade fotográfica no ano passado E esse ano surgiu a vontade de criar um prêmio E homenagear os fotógrafos no cenário local Nacional e internacional de fotografia Só profissionais? Não, profissionais e amadores Quem foi destaque, né? Nós fizemos um apanhado Das pessoas que tiveram esses destaques nacionais Internacionais e locais E chamamos alguns fotógrafos para fazer essa homenagem Vai acontecer lá no casarão de danças, né? Casarão de 10, 19 e 30 A entrada são 3 kg de alimentos não perecíveis E a nossa amiga Ione é uma das pessoas que vão estar lá conosco Contemplada e palestrando A Ione, que é a nossa fotógrafa, que dá jeito para tudo Gente, Ione, me deixa magra Ione, me deixa sem Photoshop Ione, me deixa bonita Ione, me deixa bonita sem Photoshop Porque tudo é uma questão de olhar, né, Ione? Como que o fotógrafo, ele transmite toda uma ideia Um conceito só pelo olhar Ele tem que ter olhos de ver Não é isso, o fotógrafo? Sim, a gente com o tempo, com a prática, né A gente vai aprimorando isso E eu costumo dizer assim, no meu dia a dia Quando eu estou fotografando, tudo que eu olho, eu vejo fotografia Por onde eu passo, eu vejo fotografia Aqui ele é um... Vejo o pôr do sol, pode agredir, dá uma fotografia Um cenário, um local Você está vendo algumas fotos aí rodando atrás da tela? Aqui das palestras, mas tem algumas fotos que você vai ver Que são fotos que já estão cotadas ali para essa homenagem Que aparecerão lá no casarão de ideias Pode continuar E recebi esse convite do Michel Devido a uma foto do Prêmio FAPEAM Com a matéria feita no jornal As Facetas do Tucumã E estou muito feliz E a palestra vai... Vou falar da palestra falando um pouco da escrita da luz E puxando do nosso trabalho no fotojornalismo também No jornal Amazonas em Tempo Quais são as palestras que vão acontecer? Qual é a atividade que vai ter lá, Michel? Eu vou estar falando sobre os meus 10 anos de fotografia Uma das palestras Ione vai estar falando sobre um pouco da criação Do boom que teve de fotografia feito pela escrita da luz Sobre o fotojornalismo Vai ter uma encadernadora de álbuns nova Onde vai estar mostrando um pouco da tecnologia Falando sobre papel fotográfico Falando sobre esse network entre fotógrafos e encadernadora Aproximar um pouco mais a fotografia A pessoa que deseja fazer o seu álbum fotográfico com qualidade Então vai ser mais ou menos isso Tem um número mínimo de participantes? Porque o casarão de ideias é enorme, né? Tem um número mínimo? Qual é a expectativa de vocês? Quantos inscritos já tem? É aberto Vai ser aberto O ano passado nós tivemos cerca de 50 pessoas Nós desenvolvemos a atividade em uma semana E foi surpreendente a quantidade de pessoas Esse ano a gente espera um pouco mais de pessoas Mas eu acho que até 60, 70 pessoas a gente consegue comportar lá no casarão de ideias Homenageados Carlos Navarro, Rafael Alves, Selma Maia, Sérgio Correia, Alex Borja Francisco Totti, Jorge Errã, Ione Moreno e Alexandre Fonseca Todos eles aqui O Alex Borja, será que é o irmão do Alexandre Borja? Deve ser O Alex, acho que é porque o Borja é diferente Eu conheço o Borja, deve ser parente E a Ione também vai palestrar, né Ione? Convida todo mundo para participar Ah, eu convido todo mundo As pessoas que participaram da escrita da luz Aqueles que conhecem o projeto, que não conhecem também As pessoas que gostam de fotografia Curiosos, amantes, profissionais, são todos convidados Todo mundo convidado Michel, o telefone está na tela Você que está acompanhando aí as informações Convida todo mundo de novo também, Michel Fala da tua palestra Eu vou estar palestrando sobre os meus 10 anos de fotografia Já tem um pouquinho de estrada aí Experiência também, né Vamos estar nesse bate-papo informal Trocando informações com a plateia Vai ser uma coisa bem informal mesmo E eu convido você, telespectador Aquele que é amante da fotografia Que gosta de fotografia Ou seja amador, seja profissional Ou que tem um apreço pela arte de fotografar Nós convidamos você para estar presente conosco lá Eu tenho um amante em casa Que é o meu marido, que é amante da fotografia A gente aceita bem esse relacionamento Não tem problema nenhum Inclusive tem vezes que ele está saindo com a mochila dele Do ombro e vai embora Não sei se tem como o pessoal puxar o Instagram dele aí Robson Fotografia E ele sempre está lá em busca disso Ele olha, ele vê um olhar completamente diferente E quando ele devolve essas fotos para a gente A gente vê uma coisa A gente, a fotografia faz isso Ela nos surpreende, né Ela mostra para a gente um olhar Que a gente já viu e não enxergou Da forma como vocês enxergam Quando ele for fotografar Pede para ele me dar uma ligada Para a gente sair junto Olha, ele vai ligar Porque o Robson não tem vergonha não Ele já vai para o treinamento Eu vou pedir para ele tentar ir para o treinamento É um convidado para ir Vou falar para ele levar lá Um caminhão de alimento não perecível Devia ter pedido logo no início do programa Para mostrar as fotos dele aqui Que ele é uma pessoa muito talentosa também 12 horas e 15 minutos Obrigada, Ioni Obrigada, Michel Nós que agradecemos Esteja sempre por aqui, viu Eu não quiser falar Você também está brincando Está ótimo Vai viajar hoje Está bom Mas o Robson vai Representa Vou pedir para o Robson ir Obrigada, viu Beijo, tchau Olha, você que tem do outro lado Acompanhando o nosso programa Da comunidade A gente segue aqui com as notícias Não se esqueça de comparecer ao Prêmio Monóculo de Fotografia 2019 Lá no Casarão de 10 Está aí o telefone que está contado Compareça Você que gosta de qualquer tipo de foto Ou foto profissional Foto em ambiente externo Foto de pessoas Vão lá Porque vale muito a pena E vamos mudar de assunto Falar agora Que a Prefeitura começa hoje a arrecadar livros Para a quinta edição da Feira de Livros Do Parque dos Bilhares Quem traz esse destaque para a gente é o Bruno Fonseca Olá, Márcia É isso mesmo como forma de incentivar a sustentabilidade Por meio do reaproveitamento A Prefeitura de Manaus dá início neste mês de janeiro A campanha de coleta de livros usados Que serão doados durante a quinta-feira de livros Do Parque Ponte dos Bilhares Realizada no mês de abril A feira já integra o calendário de eventos do parque E consegue doar todos os anos milhares de títulos A pessoas que se interessam pela prática da leitura E troca de conhecimentos No ano passado A feira conseguiu o recorde de 8.200 livros arrecadados A previsão é de que este ano A arrecadação supere a anterior Quem tiver livros em casa e queira doar Já podem fazer toda a doação A partir desta segunda-feira Na administração do Parque dos Bilhares Situado ali na segunda etapa Com acesso pela Constantino Nery Na zona centro-sul de Manaus É bom doar E claro, é muito bom ler, né Márcia? Eu volto com você no estúdio Ah, com certeza, Bruno Eu tô com a minha meta de livro Que eu já larguei lá no Instagram Se Deus quiser Eu vou conseguir ler 50 livros este ano 54 Já tô aumentando Tem gente que lê um livro por semana Tem o pessoal louco Que tá botando aí O desafio de 64 livros por semana Eu já imaginou que loucura Mas a gente vai conseguir Vai botar um gajo lá pra poder conseguir E você tá querendo comer um super bolo Do bolo da vovó Tereza? Vamos lá São 12 horas e 18 minutos Vai virar o relógio Liga pra gente 3307-3950 Pra participar do nosso agora premiado De hoje Que é um bolo da vovó Tereza Não diga alô Diga bolo da vovó Tereza Primeira casa de bolo caseiro de Manaus Intervalo, né diretor? Tu falou pra mim? Vamos pro intervalo Daqui a pouco a gente tá de volta Não sai daí não Música 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 Obrigado.